Grandes jovens! E aí, meu, tudo certinho? Só naquela tranquilidade de sempre? Pessoal, seguinte, hoje a gente tá aqui pra falar sobre escolas literárias, mesmo que a bola da vez, que o papo da vez, não seja exatamente uma escola literária. Aguenta aí que eu vou explicar tudo isso ao longo do nosso papo aqui. Hoje a gente vai falar sobre o pré-modernismo, tá? Um período aí, enfim, que tem algumas curiosidades pra gente ver, tá? Então, a gente vai ver hoje cinco pontos essenciais sobre esse momento histórico. Vou focar no Brasil, que é de fato o que mais é cobrado aí. Mas vou trazer algum contexto europeu também, tá bom? O que a gente tem pra falar sobre esse rolê todo, então? No nosso primeiro ponto, eu já destaco o seguinte. O pré-modernismo é considerado um período histórico de transição. Meu, e essa palavra transição, ela é essencial, né? A gente tem que saber pensar nela. Sempre que a gente fala de um período de transição, a gente fala de um período que carrega características do que já foi, mas também carrega características do que tá chegando. Isso é uma transição. Um pouco de passado e um pouco do futuro que já tá se mostrando ali presente. No caso do pré-modernismo, a gente tem que pensar, então, que essa transição é marcada por características da estética lá do século XIX e também da estética do que viria lá no século XX. Então, um pouco do século XIX e um pouco do século XX marcam esse nosso papo de hoje. E aí, pessoal, quando a gente pensa em século XIX, do ponto de vista da arte, de escolas literárias, a gente tem que pensar que a gente teve, nesse século aí, no XIX, a gente teve romantismo, a gente teve realismo, a gente teve naturalismo, parnasianismo e simbolismo. Olha quantas coisas. E toda a estética de cada uma dessas escolas literárias vai ter um eco ali no pré-modernismo. Então, o pré-modernismo acaba recuperando um pouquinho de cada coisa, um pouquinho, um detalhezinho ou outro de cada uma dessas escolas literárias. Mas a gente tem que pensar que o próprio nome aí já denuncia algo também, né? Pré-modernismo significa que, nesse momento, nesse período histórico aí de transição, a gente também vai ter várias características do que está chegando, que é justamente o modernismo. Principalmente do ponto de vista da crítica social, de uma crítica que vai mais para um âmbito de problematização do nacionalismo. Enfim, falaremos de tudo isso. Mas já marca, então, toda essa mescla, um pouco de passado, um pouco de futuro, marcando essa transição. Via de regra, pensa no seguinte, para fins de data, para te ajudar a estudar e agravar tudo, pensa que o pré-modernismo pode ser aí pensado, pode ser estudado como tudo o que foi publicado, tudo o que foi produzido entre 1902 e 1922. Então, você percebe que o pré-modernismo é um período muito curto, né? Se a gente pensar que outras escolas literárias duraram aí um século, às vezes um século e meio e tal, pré-modernismo dura, vai, basicamente 20 aninhos. 1902 e 1922. Então, tudo, toda a produção artística, literária, no Brasil, que foi compreendida nesse período, a gente considera, então, como pré-modernismo. E aí, é justamente por isso que muitos autores, muitos estudiosos de literatura, não consideram o pré-modernismo uma escola literária. Consideram, sim, um período histórico de transição. Isso aí dá uma super polêmica. Já vi muitos autores também, estudiosos, falando que sim, é, sim, uma escola literária. Meu, não vamos entrar nessa polêmica. O que importa é que as suas provas, sejam vestibulares, seja a prova de ensino médio, enfim, sempre encara mais ou menos como um período de transição, mas que pode, sim, ser pensado como uma escola literária com esse devido cuidado de pensar que é um período de transição. E aí, pessoal, no nosso tópico número dois, eu digo o seguinte pra você. O pré-modernismo antecipou um lance bem interessante que ia ficar muito mais forte lá no modernismo, mas também renovou algo que ficou muito importante, que foi muito importante lá, principalmente no realismo e no naturalismo, que foi o lance da crítica social. Aí você pensa, peraí, mas modernismo tem crítica social, ok, mas o realismo e naturalismo também já tinham. Onde que o pré-modernismo mescla essa ideia? Mescla, pessoal, no seguinte sentido. A crítica social aqui vai ser muito mais aprofundada, muito mais intensa do ponto de vista de problemas sociais práticos. Enquanto que o realismo, o naturalismo e um pouquinho do romantismo também estavam criticando ideias um pouco mais metafísicas, como a maldade humana, a ganância humana, as mentiras que o ser humano conta e por aí vai, que são críticas importantes, o pré-modernismo vai antecipar uma crítica um pouco mais visceral, mais intensa do ponto de vista de problemas práticos. Então o pré-modernismo, as obras, os autores do pré-modernismo, não estão muito preocupados em denunciar essas características aí que eu te falei, esses problemas. Não, eles vão começar a denunciar problemas como a fome, a seca, a miséria, os conflitos sociais que se transformam em guerras, as disputas políticas que levam a guerras e a miséria e a pessoas ficando à margem da sociedade, pobreza mesmo. Tem uma questão bem importante também, que é a questão do regionalismo. Meu, o que é exatamente o regionalismo? É a valorização de culturas locais, ou como o próprio nome diz aí, culturas regionais. Então, pensa que ao longo do século XIX, a literatura cresceu pra caramba no Brasil, beleza, mas ela ainda girava num eixo que até hoje existe, né? Uma espécie de eixo Rio-São Paulo. Então todas as narrativas se passavam ou no Rio ou em São Paulo. Os autores pré-modernistas, eles trazem então essa questão do regionalismo. Eles passam a valorizar culturas locais que até então eram meio deixadas de lado. Então essa ideia do regionalismo começa a crescer no pré-modernismo e vai ser retomada depois lá pelos modernistas da segunda fase, né? Do segundo tempo modernista, que aí é um papo pra um outro rolê. Mas é importante pensar nessa questão também do regionalismo, hein? Então são esses problemas que agora ganham força. Por isso que o pré-modernismo, então, tem a coisa da crítica social lá no século XIX, beleza? Mas uma crítica social muito mais pautada em problemas práticos, mais intensos no cotidiano aí de muitas pessoas. O que vai se confirmar depois no modernismo, século XX. E aí, no nosso tópico número 3, vamos falar um pouco de contexto histórico. Qual era o contexto que estava rolando na Europa e o contexto que estava rolando no Brasil pra, enfim, favorecer o pré-modernismo, fazer o pré-modernismo ganhar força. Na Europa, você tem que pensar que nessa passagem de século XIX pro século XX, esse finzinho de uma coisa, comecinho de outra, o que estava pegando fogo na Europa era basicamente o surgimento das vanguardas, que aqui no Brasil a gente chama de vanguardas europeias. Na Europa chama-se só de vanguardas, por motivos óbvios, certo ou não, beleza? Então as vanguardas, elas são esse movimento que estava criticando a arte, um movimento que colocou tudo o que era artista, tudo o que era arte, colocou em xeque, questionou tudo. Isso estava gerando um frisson, estava gerando umas tretas na Europa absurdas entre artistas, entre figuras políticas, entre literatos, autores... Estava todo mundo no maior incômodo, na maior treta por causa das vanguardas. Repito, aqui no Brasil, as tais vanguardas europeias. Mas tem um outro detalhe também. Pensa que nesse finzinho do século XIX pra comecinho do século XX, algumas nações europeias estavam ali numa tensão, numa treta iminente por conta, por exemplo, da disputa de territórios, a chamada disputa imperialista. Então os países discutindo, vou dominar ali, não vou dominar aqui, aqui é meu, aqui é seu, tudo isso gerava muita tensão. E aqui no Brasil, claro que essa virada de século XIX pro XX, também não estava muito tranquila não. Estava acontecendo muita coisa aqui também, gerando muita tensão. Pensa, por exemplo, que a gente tinha uma república recém-proclamada, então a proclamação da república era muito nova ainda, nesse final do século XIX pro século XX. Isso estava gerando muitas tensões. Outra coisa que é importante também, as favelas estavam crescendo pra caramba, elas estavam gerando um incômodo social, muita gente já criticando, muita gente percebendo que esse processo de favelização, esse termo é um termo bem importante pra gente pensar nessa ideia, esse processo de favelização estava crescendo e significava uma parcela da sociedade sendo colocada à margem, sendo deixada de lado. Crescimento da miséria, da pobreza. E um outro problema importante que estava rolando também era a Guerra de Canudos. Lembra que a Guerra de Canudos rolou ali entre os anos de 1896 e 1897, finalzinho do século XIX. E aí a gente tem aqui no Brasil, então, todo esse contexto favorecendo, fortalecendo o surgimento e amadurecimento do pré-modernismo. E pessoal, recado rápido aqui. Tá curtindo o vídeo? Meu, se você tá curtindo, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal também, não esquece de se inscrever, ativa sininho pra você não perder nenhum vídeo. Tenho certeza que vai valer bastante a pena. Vem fazer parte dessa família, Leio Logo Escrevo aí. Se você curte o Insta, meu, a gente tá lá no Insta também. E tá fácil achar. Lá no Insta é só você procurar o arroba canal Leio Logo Escrevo. Procurou, encontrou, você vai achar lá, tem vários conteúdos bem legais também pra te ajudar a estudar lá no Insta. E pra você que curte o formato áudio, o Leio Logo Escrevo também é podcast. É só procurar a gente nessas plataformas de áudio aí e você vai encontrar a gente. Então vem ver o canal e vem ouvir o canal também. Eu garanto que vai valer a pena. Beleza? Tamo junto, hein? Valeu. É nóis. E no ponto 4, pessoal, o que se destaca é o seguinte. O nacionalismo precisava ser rediscutido. Uma coisa ali que os pré-modernistas estavam colocando à tona mesmo, estavam trazendo pra discussão, era mais ou menos a seguinte ideia. Pra eles, o Brasil precisava ser amado e defendido, e valorizado. Então nós, brasileiros, temos que valorizar a nossa própria cultura e tudo mais, mas essa valorização, essa defesa, não pode ser idealizada, como foi, por exemplo, lá no romantismo. E os pré-modernistas vão dizer, não, cara, a gente tem que defender algumas coisas, mas tem que criticar o que vai ser criticado também. Então nós temos que rediscutir, ressignificar essa ideia de nacionalismo. Essa era uma das principais propostas dos pré-modernistas. E aí, depois de tudo isso, pra fechar, no nosso ponto número 5, no nosso quinto tópico, eu trago pra vocês alguns autores e algumas obras que são extremamente importantes. Tem que saber pensar nesses nomes, e tem que saber pensar nessas obras, e associar ao pré-modernismo. Eu vou focar no Brasil, porque, de fato, é o que é cobrado, é o que aparece pra você. Quando o pré-modernismo tá no assunto, são esses nomes, né, de autores, e essas obras que aparecem. Beleza? E eu começo com um cara que aqui no Brasil inaugurou o pré-modernismo. Esse cara é o grande nome do pré-modernismo, que é o Euclides da Cunha, autor importantíssimo. E, meu, esse cara, a obra máxima desse cara é um livro chamado Os Sertões, que é um livro no qual o Euclides da Cunha fala, basicamente, justamente sobre a Guerra de Canudos, que eu falei agora há pouco. Então, na verdade, o Euclides da Cunha, a história é interessantíssima. Ele viaja pra Bahia, pro estado da Bahia, pra cobrir a Guerra de Canudos do ponto de vista de pesquisa, do ponto de vista, digamos, jornalístico. Mas, chegando lá, ele percebe os pormenores, ele percebe as micronarrativas, ele percebe a história de cada um ali, e ele entende a importância do Antônio Conselheiro, e ao invés de escrever ali simplesmente uma matéria jornalística, escrever um artigo de pesquisa, não, meu, ele escreve um romance, ele escreve um livrão gigantesco e excelente, sensacional, é um dos maiores documentos históricos que a gente tem no formato de obra literária, de narrativa literária, que é essa obra Os Sertões. Então, ele escreve esse livro, e esse livro acaba se tornando uma das maiores obras, uma das obras mais importantes da literatura nacional. Vale a pena demais conhecer, então, Os Sertões do Euclides da Cunha. Mas tem também outros autores e outras obras aí que merecem também ser comentadas. A gente tem que falar de um livro chamado Canaã, que é do Graça Aranha, um livro importante também, não é tão falado, mas também é um dos livros importantes desse período aí do pré-modernismo. Tem também um que, eu tenho certeza que você já ouviu falar, que é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, escrito pelo grandioso Lima Barreto. Meu, esse livro é interessante, é um livro que vai satirizar a coisa do nacionalismo, e fala um pouco da questão da linguagem, a língua portuguesa versus o tupi, o que é nacional, o que não é. Meu, é um livro legal, Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, tem que ser lembrado, e é um dos ícones, uma das grandes obras do pré-modernismo, tem que saber. E tem também um cara que é super polêmico, eu não vou entrar aqui na polêmica, mas enfim, tem uma polêmica louca em torno desse cara, que é o Monteiro Lobato, que muita gente defende, que ele construiu uma literatura, que discriminava grupos minoritários, eu não vou entrar nesse mérito, beleza? Mas existe essa polêmica, é importante saber que existe. O que você pensa sobre essa polêmica, aí eu deixo contigo. Mas é inquestionável que o Monteiro Lobato é um dos nomes mais importantes da literatura brasileira pré-modernista. E aí, a gente tem que destacar a publicação do livro Uru Pes. Quando o Monteiro Lobato publicou o livro, o Uru Pes, ele publicou esse livro pensando basicamente em trazer à tona a figura do interior do Brasil, desse Brasil interiorano. E aí ele constrói ali, digamos, a figura do caipira brasileiro. Esse brasileiro do interior, de uma fala mais arrastada, de uma fala que muita gente considera como pejorativa, o jeito que ele construiu, e aí todas as polêmicas. Mas enfim, ele acaba criando essa figura e destacando especificamente um personagem, que era o Jeca Tatu. E vale lembrar também que o Jeca Tatu acabou inspirando o Mazaropi. Se você não conhece o Mazaropi, meu, o Mazaropi é uma das figuras mais importantes do cinema brasileiro. O Mazaropi foi responsável pelo crescimento do cinema brasileiro, pelo menos dessa fase inicial do cinema brasileiro. Meu, o Mazaropi é uma figura importantíssima. Se você não conhece, tem que conhecer. E o Mazaropi foi fortemente influenciado pelo Jeca Tatu, por essa figura construída na obra Urupês do Monteiro Lobato. Bom, jovens, e é isso. Valeu demais, eu espero que esse papo tenha te ajudado. Arrebenta aí nos seus estudos e a gente se vê numa próxima então. Tá certo? Se cuida muito, é nóis e tchau!